E aí pessoal, dica importantíssima, principal escola a mais influente do século XIX, romantismo. E o romantismo nós tivemos poesia, prosa e teatro. Lembrem, poesia três gerações. Primeira geração, nacionalista indianista, Gonçalves Dias. Segunda geração, mal do século, Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela. Terceira geração, Castro Alves, a geração social condoreira. Na prosa, tendência urbana, tendência regionalista, indianista histórica. A destacar, Joaquim Manoel de Macedo com a moreninha, José de Alencarco, Iracema, Guarani, Senhora Lucila. E pra finalizar, Manuel Antônio de Almeida com a obra de Os Romances de Costumes, que é Memórias dos Sargentos de Milícias. Valeu? Legenda Adriana Zanotto